Bora fazer um cachorro quente de forno com um pão de cachorro quente? Esse daqui ó, vem comigo! Então vamos começar essa receita, vamos começar aqui na panela, fazendo o molho e a salsicha, fechou? Vem comigo! Entrei aqui com azeite, alho e cebola, uma cabecinha de cebola média e três dentes de alho, beleza? Vamos fritar aqui agora! Irmã, a gosto ó, vou entrar com um pouquinho de pimenta calabresa, pode ser a pimenta do reino também, é a gosto, fechou? Eu vou entrar agora com a nossa salsicha, eu tenho aqui 500 gramas de salsicha picada já, tá? 500 gramas! Vamos mexendo agora, vamos fritar essa salsicha e depois cozinhar. Vamos entrar agora ó, eu tenho aqui um pimentão picado em quadradinhos ó, beleza? Vamos entrar já! Aqui ó, vou deixar agora dar uma refogada, amolecer esse pimentão. Agora vamos entrar com cinco colheres de sopa de extrato de tomate. Uma xícara de água, gente! Que cheiro maravilhoso, que delícia! Olha a cor! Tá linda, não tá amor? Tá linda, mãe! Será que vai dar bom? Com certeza! Então não vai cochilar hoje não, né? Hoje não! Tá! Quer dizer... Ai, ai, ai! Eu vou entrar, gente ó, é opcional, uma pitadinha de orégano, tá? Eu gosto muito, gostamos aqui em casa, né Marjorie? Sim! Dá um tchan! Fica a gosto aí com vocês! Correção de sal, gente! Cuidado hein, salsicha tá pra salgada! Vou entrar agora, gente ó, um tomate picado, tá? Tá com pele, tá com semente, sem problema nenhum, fechou? Turma, ó, acrescentei cheiro verde, salsinha e cebolinha. Vou tampar agora a panela e vou deixar aqui durante 5 minutinhos pra cozinhar legal. Fechou? Fechou, amor! E aí a gente volta pra montar o nosso cachorro quente delicioso. Iniciando a nossa montagem, eu entro aqui com um pouco de maionese no fundo da minha vasilha. Quebra! Venho aqui com a colher e espalho. É como se eu estivesse untando, dando um fundo aqui pra nossa vasilha. Aqui ó, sem segredo. Agora eu venho aqui ó, cortando os nossos pães de hot dog ao meio e venho distribuindo aqui ó, encaixando aqui no fundo do nosso refratário. Sem segredo, né amor? Nenhum, amor! Muito fácil de fazer, rápido e fica delicioso. Aqui ó, vamos lá, vem com a maionese aqui ó, vamos entrar aqui com ketchup. Um pouquinho de mostarda, amorzão ama né amor? Amo de paixão. Isso aí. Como mostarda com tudo. Aí ó, eu pego a colher aqui ó, e espalho. Aqui ó, pra pegar em todo o pão. E agora turma, a gente entra com uma salsicha, tá? Vamos espalhando aqui ó. Tá linda, não tá amor? Tá linda. Nossa senhora. Olha que maravilha. E simples, né? Agora ó, vamos entrar com milho. Milho é opcional, tá gente? Eu gosto muito. Se quiser tirar, né amorzão? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ó, latinha de ervilha, tá? E ervilha aqui é a fresca, tá bom? Ó. E agora gente ó, vamos entrando aqui com aquele purê delicioso. Que vai fazer o reboco aqui em cima, né amor? É o principal. Delicioso. Gente, eu não filmei o purê aqui, o purê é facinho de fazer. Se alguém quiser que a gente grave, né amor, o purê? É, ó, só deixar nos comentários aí. De repente não sabe o que fazer, vamos ensinar, né amorzão? Com certeza. Mas o purê é bem simples aqui. O meu purê, eu utilizei 1,3 kg de batata, um pouquinho de leite e sal, somente. O que que eu vou fazer agora amorzão? Agora, mais uma gordice, é certeza. Eu tô salivando, gente. Eu tô morrendo de fome, o cheiro aqui tá fantástico. Agora, o que que eu vou fazer? Vou entrar com aquele finalzinho, com aquele restinho ó, de molho que sobrou. Vou entrar com ele aqui em cima ó, espalhar ele aqui ó. Tenho aqui gente ó, fatiadinha, 200 gramas, tá? Mas aí fica a gosto. Mas dá um tchanzaço. Aqui ó, vem com ela aqui. Turma, levei ao forno, tá a 180 graus, vou deixar ali 15, 20 minutos até derreter o queijo. Fechou? Já voltamos. Turma, tá pronto, saiu do forno. 15 minutinhos foi o suficiente. Tô finalizando aqui agora ó, com batata palha. Já limpei minha cozinha, porque aqui em casa se não limpar, fica de castigo. O chicote estrala. Aqui o chicote estrala, aqui eu que mando, viu? Uhum. Então gente ó, vou só despejar aqui a nossa batata palha, e aí a gente já vai provar junto essa receita aqui, que é maravilhosa. Fechou amorzão? Fechou amor. Então bora lá. Vamos provar agora, essa receita maravilhosa desse cachorro quente. Vou cortando aqui ó. Hum, meu Deus do céu. Será que vai dar bom amor? Ah, mas certeza. Vamos provar? Com certeza. Nossa, aí eu tô com água na boca. Nossa senhora. Pra variar, não consigo nem falar. Estão servidos? Hum. Perfeito. Turma, e essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no nosso canal. Comenta. Segue a gente também lá no arroba, na cozinha com o Nenê lá no Instagram. Fechou? Fechou amorzão? Fechou amor. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Fechou amorzão? Fechou amorzão? Obrigado.